Música Quando você ver o material desse, olha a grossura desse cabo, é um cabo de qualidade, vou até tentar filmar aqui a marca dele, está mais para dentro, esse pego aqui, vamos ver qual que é a marca dele, mas aí dá para você ter uma noção da qualidade dessa caixa, né? Música 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 Música